Com a expansão do campus ministro Reis Veloso, a reforma que está sendo realizada para abrigar os novos cursos da instituição e o contingente de alunos, alguns transtornos vêm assolando a direção da Universidade Federal do Piauí, que faz com que o ano letivo, que tinha data marcada para começar nesta segunda, 9 de março, fosse adiado para o dia 30. O corpo dissente da instituição foi o mais afetado. Vai atrapalhar o decorrer das disciplinas, até porque eu acho que o conteúdo que tem que ser passado será afetado. Porque geralmente eles trabalham da maneira seguinte, quando eles, no caso, estão adiando o início das aulas, eles, nas férias, eles reprimem um pouco as férias para poder dar tempo o professor passar o conteúdo que é exigido e tem que ser dado. O adiamento das aulas para Josafar Nascimento, presidente do Diretório Acadêmico, é benéfico para todos. Estão sendo construídos blocos novos, para quê? Para abranger, acomodar melhor, entendeu? Ou seja, a nossa universidade está passando por um momento muito positivo, único e histórico. E nós não podemos nos dar o luxo de querer ficar botando coisinha de dentro que isso é isso, ah, está desviando dinheiro, não é isso. Realmente isso é necessário para a nossa universidade. Devido a todo esse impasse, a Universidade Federal do Piauí recebeu uma determinação da CPEX, Centro de Pesquisa e Extensão, para que se comecem as aulas no próximo dia 12. O coordenador administrativo financeiro da UFPI já diz haver uma solução para o problema. Nós conseguimos algumas salas fora daqui e nós vamos equacionar esse problema dessa maneira. No primeiro momento, migrando nossos alunos para as outras unidades e depois voltando ao funcionamento normal aqui dentro do campus. Alguns alunos assistirão a aula aqui dentro do campus, Místico Reveloso, e em outras partes da cidade, como o Colégio Polivalente e o Colégio Roland Jacó. Obrigado.